Tá pensando em correr uma maratona e tá achando que tá muito fácil? Se liga nessas histórias que eu vou te contar depois da vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, corredores e corredoras. Eu sou o Marcelo Cullen e hoje eu vou te contar algumas histórias, alguns recordes meio bizarros, estranhos ou no mínimo curiosos do mundo da corrida. Pessoas que já correram maratonas e que acharam que só correr tava fácil demais. E se você quer assistir outros vídeos como esse, de corrida, de dicas e de curiosidades da corrida, sempre com um toque muito irreverente e engraçado, sugiro que você já se inscreva no canal aqui embaixo e ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E vai deixando seu gostei, assim o YouTube vai sugerir esse vídeo pra mais pessoas e eu vou ficar super feliz e contente. Então, bora contar a história por aí. E o primeiro recorde bizarro é o recorde do corredor que fez uma maratona mais rápida, batendo duas bolas de basquete. Hã? É tipo isso aqui, ó. E daí, o cara tá em casa tranquilo e feliz e contente, e se não bastasse correr uma maratona, ele fala, acho que eu vou levar algumas coisas diferentes pra essa maratona de hoje. E vai batendo duas bolas de basquete durante o percurso todo, 42.195 metros, e se não bastasse isso, o americano Jerry Knox fez essa prova batendo duas bolas de basquete no tempo de 4 horas, 10 minutos e 44 segundos. Você já tá achando demais? Um mês antes, ele fez uma maratona também, mas com uma bola de basquete apenas, e fez em 3 horas, 11 minutos e 26 segundos. Tá bom pra você agora? E o segundo recorde bizarro é de uma tal de banda musical de Huddersfield. Eu não entendi o que ele falou. Uma banda musical com 22 membros que fez mais ou menos isso aqui, ó. Agora, eles estão num desfile, né? Imagina você fazendo isso durante uma maratona, durante os 42.195 metros, sem parar de tocar por nenhum segundo, os 22 membros alinhados, perfeitos, bonitinhos, e ainda terminar a prova em 6 horas, 56 minutos e 48 segundos. Tá fácil pra você? E o terceiro recorde bizarro é do recorde de correr a maratona mais rápida empurrando um carrinho de bebê. Ah, você já viu várias pessoas por aí fazendo isso? Tá cada vez mais comum, tá bom? É tipo isso daqui também, ó. Você já viu muita gente fazendo isso, né? Então, isso tá mais habitual do que tudo. Mas você já imaginou alguma coisa nesse aspecto? Porque o canadense Calum Neff, ele terminou a maratona de Londres em quinto lugar no geral, empurrando um carrinho de bebê, e ele fez ela em 2 horas, 31 minutos e 22 segundos. Agora tá bom, né? Não, 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 não tá bom não. Por quê? Tem mais louco por aí. E a quarta curiosidade, a quarto recorde da corrida que temos por aqui hoje é de um cozinheiro britânico, Dale Lyons. Ele tava tranquilo na cozinha, acabou o expediente, resolveu fazer uma maratona, aos 42.195 metros, como se fosse uma brincadeira de criança, assim, ó. E ele fez a maratona de Londres em 1990, no tempo de 3 horas, 47 minutos e 23 segundos, simplesmente carregando uma colher com ovo, e sem deixar o ovo cair. Tá bom pra você também? Se não tá bom, então nós vamos para a quinta curiosidade dos mundos das corridas. Você já imaginou como é fácil pular corda, né? A gente pula corda, pode dar umas engasgadas, umas tropeçadas de vez em quando, mas a gente pula corda. Já pensou fazer uma maratona pulando corda? Ainda não? É tipo isso aqui, ó. Agora, você já pensou fazer isso daí durante a maratona inteira, os 42.195 metros? O canadense Chris Barron, ele não só pensou como ele fez isso em 4 horas, 28 minutos e 48 segundos. Rapidinho, né? Ah, talvez 4 horas e 28 minutos, aí não seja tão rápido pra uma maratona, mas pulando corda é um bom desafio, não é? E a sexta curiosidade dos mundos das corridas, não poderia ser diferente. Essa galera que faz malabarismo, é normal, a gente vem em circo, vem em um monte de lugar por aí, se popularizou como até uma brincadeira de criança, mas você já pensou em correr uma maratona fazendo malabarismo? mais ou menos assim, ó. Pois eu acho que no Canadá, eles não tem muita coisa pra fazer não, porque o Michel Capral, que é um canadense também, fez uma maratona fazendo malabarismos com 3 bolas, e ele terminou a maratona em 2 horas, 50 minutos e 12 segundos. What? Sim, 2 horas, 50 minutos e 12 segundos, fazendo um malabarismo com 3 bolinhas. Agora tá fácil, não é? É, meus amigos e minhas amigas, não é nada fácil correr uma maratona, e desse jeito ainda fica mais difícil. Se vocês já pensaram em fazer alguma maratona desse jeito, deixa aqui nos comentários, que eu vou adorar saber as formas curiosas que vocês já pensaram em correr uma maratona. E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei aqui embaixo. Assim, o YouTube vai sugerir esse vídeo pra mais pessoas, eu vou ficar super feliz e contente. E se você não tá inscrito no canal ainda, aproveita pra se inscrever aqui embaixo, e ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Um abraço pra todo mundo que chegou até aqui, até o próximo vídeo, e tchau! E aí E aí